Então, Organização Internacional de Padronização, a ISO é como se fosse a BNT do Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas, então eles estabelecem normas, procedimentos técnicos para serem seguidos para padronização no mundo. Então, no nosso caso, na área de laboratórios, ISO 17025, é um padrão, uma norma que os laboratórios seguem para que tenham, tipo, a padronização dos seus processos, então é uma entidade de padronização. A BNT pode elaborar, igual a gente falou, a Associação Brasileira, agora eu estou parando tanto de sigla que a gente fala, né? Muito natural, né? Depois eu tenho que falar uma sigla, eu tenho que falar várias siglas. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre gênero ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai falar de uma coisa que sempre está em discussão aqui, que toda hora alguém pergunta, que são as siglas. A gente fala sigla, tem todo sigla, tem uma sigla que é tão comum para a gente, a gente nem lembra de pesquisar o significado dela. E a gente nem sabe, a maioria deve estar boiando na hora que a gente está falando, mas ninguém comer pra nada não, né? Você gosta de cabeça e concorda. Então, é certo. Legal, tema interessante. Mas vocês vão fazer só sigla de gênero ocupacional ou de vendas também com os inglês, usando o inglês da vida e do marketing digital? Então, hoje a gente vai ficar só por gênero ocupacional e redondeza, mas é uma ideia muito boa, porque a gente pode fazer outro podcast, né? Porque nesse mundo agora de marketing digital, tudo é englesado, né? Então, a gente pode fazer um tema, acho legal. Ou o nosso próximo podcast vai ser uma aula de inglês também, né? Pode ser. É um novo mercado aí. É, legal. E, Leandro, a gente levantou umas siglas mais comuns que a gente discuta o dia a dia aqui, né? Que algumas das siglas são diferentes a órgãos nacionais e internacionais, órgãos argumentadores ou apenas de referência. Então, pra começar, o que significa o Fundacentro e o que é o Fundacentro também? Ah, legal. Então, o Fundacentro é a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho ou Segurança do Trabalho e Medicina? Segurança e Medicina do Trabalho. Tá, ordem dos fatores e não altera o resultado, mas... Esse é o setor ordem do nome, que é mais difícil. Tá, tá. É, então, a Fundacentro é isso, então, é a Fundação Jorge Duprá de Segurança e Medicina do Trabalho. E um dado interessante, não sei se vocês sabem, a Fundacentro existe por causa que o Brasil tá na OIT. Resumidamente, muito resumidamente, assim, porque pro Brasil participar da outra sigla, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ele precisa de uma entidade, uma entidade técnica, científica, ou assim, na área de Medicina e Segurança do Trabalho. E essa é a principal função da Fundacentro, dentre tantas outras, né? Mas ela é o nosso órgão técnico em termos de segurança e medicina do trabalho. Tanto é que, quando, agora nós estamos vivendo um momento de revisões, de normas, etc., quando se reúne a CTPP, outra sigla, né? Comissão Tripartite... Paritária... Permanente. Isso é, Comissão Tripartite Paritária Permanente, que é um membro do governo, um... Então, quer dizer o quê? Que, geralmente, nos membros do governo, há um representante da Fundacentro. Então, porque ele é um órgão técnico. A Fundacentro tá aqui hoje, ela tem um trabalho muito interessante, principalmente com trabalhadores que foram expostos a asbestos e sílica. Então, é um acompanhamento desses trabalhadores que tiveram silicose, asbestose... É muito interessante o trabalho que ela faz lá em São Paulo, na sede dela. E ela tem pesquisadores. Então, são pessoas que estão lá dentro pra elaborar normas, elaborar procedimentos, publicações, estudar o tema, né? Então, ela é o nosso órgão técnico pra trazer conhecimentos técnicos a respeito de medicina e segurança do trabalho, né? Enfim, resumidamente, ela... E também nos representar dentro da Organização Internacional do Trabalho, né? Tem mais alguma coisa, depois que vocês estudaram? Não, pra França, eu não acho que nem... Eu sou pra Paraná, no Paraná, no geral mesmo, também se a gente for entrar em cada sigla especificamente, a gente vai ficar um podcast pra cada sigla. É, você me surpreendeu pra você saber a sigla. A gente não sabia saber, não. Olha, gente. Jorge do Prá, é o que? É o francês aí? É. Agora, essa outra é fácil, Leandro. Fala pra gente um pouco da ABHO. ABHO, Associação Brasileira de... Não é higiene ocupacional, é de higienistas ocupacionais. Então, é uma associação que, resumindo, é... Junto com a galera que gosta de higiene ocupacional. Não, e se associam em forma de promover o tema. Então, a ABHO foi fundada em 94, 94, se eu não me engano, e o primeiro começaram os encontros de higienistas ocupacionais. Depois, eles evoluíram pro congresso da ABHO. Então, a ABHO é uma associação que tem esses profissionais com fins de promover a higiene ocupacional no Brasil. Ela, as principais funções dela, às vezes, é publicação, e uma das principais é tradução do livreiro da CGH pro português. Então, ela tem o direito de tradução, ela promove o congresso, ela faz a certificação de profissionais, e, em contos, aí, a divulgação do termo de higiene ocupacional, de forma mais geral. É isso. A ABHO, eu faço parte desde 2019, 2016, acho. Por aí. A terceira sigla que a gente gostaria que você faça um pouquinho é da OSHA. OSHA, ocupacional, self, health, ocupacional, safety and health, OSHA, administration. Administração. É. Estava querendo americanizar aí, ó. É. Estava americanizar. É. Assim mesmo. Então, é, administração de saúde e segurança ocupacional dos Estados Unidos. Ela é como se fosse a secretaria do trabalho no Brasil, alguma coisa assim. Como o mais próximo. É, o mais próximo hoje da secretaria do trabalho que a gente tem na nossa estrutura, que ela promove, ou não, ela estabelece as regras em relação ao trabalho nos Estados Unidos. Então, ela é bem próxima, antigamente a gente tinha o Ministério do Trabalho, é como se fosse o Ministério Trabalhoso. Então, regras, regulamentações em relação ao trabalho, aí, na nossa área de gênero, para se chamar, estabelecer os limites, as regras para a exposição e mais isso mesmo. E ela, só que ela tem um caráter também, que ela tem os seus próprios centros de pesquisa. Aqui nós temos a Fundacentro, um pouquinho separada, mas lá ela tem um centro de pesquisa, laboratórios, que estudam também. Então, a OSHA tem, por exemplo, um grande laboratório em Salt Lake City, em um parque nos Estados Unidos, que ela faz os seus próprios fiscais, por exemplo. Então, ela tem os fiscais que vão nas empresas, eles coletam amostras, são analisadas internamente e tudo mais. Então, tem isso dentro da OSHA, lá nos Estados Unidos. Então, as regras e parâmetros da OSHA, eles são mais flexíveis do que os nossos órgãos aqui no Brasil, ou não, é mais rígido? Depende. É tão desatualizado quanto, para a maioria. Lá, a gente tem essa visão deturpada, às vezes, pensar assim, ah, o Brasil está muito atrasado, você vê lá, a legislação de 78, eu acho que muitos dos limites que estão na OSHA, que são as tabelas Z, tem a tabela Z1, Z2, Z3, elas são dessa década também, 70 e poucos, que foram baseadas nas CGHs anteriores. E, inclusive, o parâmetro do ruído deles é muito pior que o nosso. O parâmetro do lado de ruído deles, o nível máximo, né, é 90 decibel. Aqui, nós temos como limite de corte, né, o limite de exposição é 85 decibel para um jornal de 80 horas. Lá, não, lá é 90. Resumindo, isso aí é mais que o dobro de pressão sonora permitido na exposição de 8 horas nos Estados Unidos que aqui. Então, tem algumas coisas que avançaram muito, por exemplo, limite de cívica, houve um avanço neles, que foi, entrou esse ano, mas tem algumas coisas muito defasadas. Mas eu acho que a grande vantagem deles é porque eles têm pessoas muito competentes tecnicamente, lá dentro. Então, por mais que estejam defasados esses limites, eles sempre estão estudando alguma coisa nova, estão propondo algo novo. Os fiscais, eles são higienistas, assim, tem muita gente ruim também, mas tem um pessoal bom, tem um laboratório próprio, eles fazem pesquisas internas, desenvolvimento de coisas, então, desenvolvimento de metodologias, de mostragem. Então, assim, eles têm alguns pontos aí mais interessantes que a gente no Brasil. E, aproveitando o gancho, você falou uma cívica aí no meio e nem percebeu, né? Qual? A CGH. Olha, nem tinha percebido. A CGH, então vamos mais uma. American Conference of Industrial Hygienists, Governmental Industrial Hygienists, Associação Americana de Higienistas Ocupacionais Governamentais. Não sei, não é tradução livre, tá bom, não é tradução livre. É tradução livre, baileano. Não sei se eu reparar a palavra governmental, eu tenho dificuldade de falar ela com esse detalhe. Essa é uma palavra que eu trago. A gente traga de onde você é. Traga a língua um pouco. A CGH é como se fosse uma PHO do Brasil, mas são higienistas governamentais, ou eles têm algum cargo público ou trabalham na esfera pública governamental dos Estados Unidos. A CGH tem como base, propor também pesquisas, estudos, pesquisas mais estudos, em que eles vão pegar a literatura existente e fazer alguns materiais. Livros, documentação de limites, estabelecimento de limites. Eles têm comitês que estudam, que se reúnem para desenvolvimento de padrões para a higiene ocupacional e difusão do tema. É mais isso. Vocês têm alguma coisa também para ver que vocês viram sobre a CGH? Não, eu tenho uma curiosidade, porque como é americana, ela tem alguma associação com a URSS ou não? Não, não. Elas não se relacionam de nenhuma maneira? Não, uma associação é a URSS com o órgão do governo. Existe algum tipo de relação, que vai ser provavelmente um tema aí, é da AIA. A CGH e AIA. A AIA já é uma outra associação. AIA, American Industrial Hygiene Association. Associação Americana de Higienistas Industriais. Nos Estados Unidos é chamada higiene industrial em vez de higiene ocupacional. Então, essa AIA já é uma associação de higienistas não governamentais, podemos dizer assim. Então, ela envolve qualquer higienista. Essa aí é a BHO dos Estados Unidos, literalmente. Então, ela propõe congressos, propõe divulgação do tema de higiene ocupacional, produção de material, produção de livros, cursos, treinamentos. Tudo isso a BHO faz. Inclusive, todo ano eu tenho ido ao congresso da AIA, que ocorre anualmente. E tem sempre uma versão de outono, que é uma conferência menor também, que é possível. Então, eles têm comitês de vários temas. É uma das maiores associações de higienistas ocupacionais do mundo. Então, a AIA tem essa aí, além de fazer também a certificação de higienistas ocupacionais, na verdade, a outra sigla é a B, que é American Board of Industrial Hygienists, que é como se fosse uma parte da AIA, só que é responsável apenas pela certificação de profissionais A, B e H. Então, a AIA é onde a gente faz a certificação dos higienistas ocupacionais, que é dentro da BHO, a gente faz dentro da BHO mesmo. A American Board of Industrial Hygienists é como se fosse um membro da AIA, só que separou para ser um comitê, um comitê de certificação da AIA, como se fosse a SDR. Também tem o NIOSH. A NIOSH, podemos dizer, é como se fosse a fundacentro dos Estados Unidos. ela está dentro do CDC, que é o Center of Disease Control, que está dentro do Secretariado, que é o Ministério de Saúde dos Estados Unidos. Então, a NIOSH é um órgão de pesquisa do governo americano, que o intuito dele é pesquisar sobre doenças, não só sobre higiene ocupacional, diretamente, mas, por exemplo, exposição a fundos, bantérias, não só agentes químicos, ruído. Ela propõe alguns limites, também chamados de RLs, que são os... Ah, agora não sei o R. Mas ela propõe, mas não são limites legais, são os trunos dela. Então, ela estuda as posições, ela faz trabalho de prevenção, então, às vezes, ela chega num tipo de indústria que está um problema. Ela estuda aquela indústria, faz um relatório sobre quais as exposições, ela espera ali, dá um órgão de pesquisa em relação a N doenças dentro dos Estados Unidos. Então, é o NIOSH é o National Institute of Occupational Health. Então, é o Instituto Nacional de Saúde e Ocupacional. Então, é um órgão de pesquisa, é como se fosse, literalmente, o fundacento deles. Só faltou o safety aí. E você traduziu o saúde na tradução, você colocou. Foi? Foi. Então, tá bom. Só para a gente sair dos Estados Unidos, então, voltar para o Brasil, antes disso, fala para a gente dar ISO. ISO, a ISO de aí nem é só Estados Unidos. Isso que é mulher, ela é mais... Esse bobeau, eu acho que ela é mais europeia, ela está na Suíça, né? Acho que a ISO, ela é mais... É International Standard Organization. Organização... International Organization for Standardization. Ah, então, International Organization... Bom, a gente continua em inglês, né? É isso. Não, não é. Deve ser da outra tradução. É, porque eu acho que ela vem da Suíça, não sei qual a língua que fala na Suíça. Mas quatro, né? Não, é International Organization for Standardization. As regulamentações também, e aí, focando aqui no Brasil, a gente tem as NRs, né? E o que são as NRs? Novas regulamentadoras. Então, as regulamentam... As novas regulamentadoras foram uma sacada que o pessoal teve lá em 1978. Eu não estava lá nessa época, eu sou novinho, né? Então, daqueles... Mas, vendo que eu ouço o pessoal contar, que foi uma sacada muito interessante. Porque, antes, todas as partes de segurança de trabalho, as normas, as exigências estavam espalhadas em decretos diferentes, em documentações diferentes. E aí, com a missão em 1978, de uma padronização dessas questões de segurança de trabalho e medicina, eles tiveram a ideia de colocar tudo dentro de um arcabouço só, que foram as normas regulamentadoras. E isso foi uma grande sacada que a galera já está começando a abacalhar o esquema agora. Então, eles tiveram a grande ideia em 1978 e agora tem coisa que está num decreto que não está dentro da NR e faz uma bagunça danada nesse negócio. Então, as normas regulamentadoras são, literalmente, normas obrigações mínimas. Lembrando, na NR são sempre obrigações mínimas. Que as empresas devem seguir para prevenção de acidentes, prevenção de doenças ocupacionais e etc., para manter a saúde daqueles trabalhadores que ela tem. E o mais importante é que você, profissional de segurança de trabalho e medicina que está nos escutando, é seu dever entender que isso são obrigações mínimas. Nada impede que as empresas façam algo a mais. E o nosso papel é sempre gerar mais valor e entregar algo a mais. Então, elaborar no PPRA não é nada. Isso é o mínimo que a empresa tem que ter. Elaborar. Agora, acompanhar, fazer gestão, é o mínimo, de novo, que está lá dentro. Então, tem gente aí que vem de PPRA e não está fazendo nem o mínimo que está lá na NR9, por exemplo. Então, ficar atento. Então, são essas normas que toda empresa tem, obrigatoriamente, que seguir as regulamentações que estão lá, conforme definido. E elas estão sendo revisadas aí no momento que está causando um burburinho e também está deixando muita gente preocupada, porque durante muito tempo nunca teve tanta atualização. Tem muita gente falando assim, vou ter que fazer um curso de novo, porque vai mudar tudo. Assim, vai mudar tudo. Então, a profissão vai ser reinventada a partir de agora. Então, fiquem preparados para isso aí. E em paralelo, a gente poderia falar também da NBR. NBR, é... Agora, você não é? Norma brasileira, não. Sim, é aprovada. Que é aprovada pela BNT. Norma brasileira. Só isso? NBR, é só norma brasileira? Olha. Então, são as normas que a BNT elabora. Então, geralmente, as normas no Brasil vêm. A BNT, que é quem elabora, NBR e o número, né? Então, só para falar que são normas brasileiras. Que aí, se não for chamada em nenhum instrumento legal, não são obrigatórios, se eu não me engano. Então, é obrigatório até o momento para a maioria das atividades, exceto, se eu não me engano, o ruído ambiental, que agora foi chamado que os equipamentos têm que ser calibrados em laboratórios acreditados pela rede brasileira de acreditação na ISO 17025. Então, essa aí é a 17.025, começa a ser obrigatória para essas novas regulamentadoras. No caso, por exemplo, laboratórios de análises químicas para higiene proporcional. Não tem que ter nenhuma obrigatoriedade dessa acreditação no laboratório. Então, assim, é um padrão de qualidade que ou o cliente exige ou você exige também para melhorar o seu dia a dia. E tem mais uma norma que é a NHO. Ah, tá. Fundacentro, né? Fundacentro faz as normas de higiene proporcional. Antigamente chamavam NHTS. NHTS. Essa significa que não pegou na hora. Era antiga. Então, normas de higiene do trabalho. Elas foram revisadas e viraram as NHOs, que a farmacentro elabora procedimentos que também não são obrigatórios, exceto se não for chamada de outra regulamentação, que são passo a passo, né? Procedimentos técnicos para fazer um bom uso de equipamentos, amostragens e ensinar como fazer as avaliações. Então, são procedimentos de como executar alguma atividade, etc. E com esses nomes, os profissionais podem elaborar os laudos e os programas, com bases legais. Nós já falamos aí do PPRA, mas aí nós também não sabemos. PPRA. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, está na NR9. Então, é um programa, eu costumo brincar com o primeiro P, não é papel. Então, é programa. Ele é um nada mais nada menos que um PDCA, um ciclo PDCA do inglês. Planeje, haja, que é o executa, né? Planeje, faça, verifique e haja. Planeje, faça, verifique e haja. Então, primeira coisa, um planejamento. Depois, você vai executar suas ações, vai verificar como que está e aquilo que está com problema, você vai corrigir e volta de novo um planejamento. Então, dúvidas frequentes, validade de PPRA, coisas que não existem. Qual que é a validade do programa? A validade dele é do dia que inicia e do dia que para de fazer. Então, se você tem uma empresa hoje com mais de 10 funcionários, ainda, no momento que estamos gravando esse podcast, a NR9 ainda não foi revisada. Então, se você tem uma empresa que tem funcionários registrados, você ainda tem que fazer o seu PPRA. Detalhe, a NR1 foi, estou falando, se não tem riscos lá, você não precisa fazer. Se o grau de risco é 1 e 2, você não precisa fazer o PPRA. Mas, vamos colocar igual antigamente, que isso aí vai mudar tanto. Considerem o antigamente. Se você tem empresas que têm funcionários registrados, você obrigatoriamente tem que ter o seu programa de prevenção de riscos ambientais. Então, lembrando que é sempre o programa que vocês têm que fazer. A validade dele é do dia que você contratou o seu primeiro funcionário até o dia que você vai ter o seu último funcionário. Então, essa é a validade do seu PPRA. Certo. E a gente tem um outro programa que é o PCMSO, né? Aí, vai na área da medicina para lá, que está na NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Certo aí? Eu sempre confundo. Essa eu sempre confundo. Mas, ele é um programa de medicina das empresas também. Ele inicia no dia que você contrata o seu primeiro funcionário e termina no dia que você tem o seu último funcionário. Lá vão estabelecer as ações, os programas, os monitoramentos biológicos dos seus trabalhadores. E ele deve ser feito com base no seu PPRA, com base no seu reconhecimento de riscos, como você está entrando dentro da empresa. Então, esse aí é o principal tema. Tem que ter essa integração entre PPRA e PCMSO, que eu não vejo demais acontecer. São documentos totalmente descasados. Isso é uma grande evidência que não há gestão dentro da empresa. Se você tem um PPRA falando que tem risco XYZ, você pega um PCMSO que fala que tem risco ABC, ele está fazendo monitoramento de ABC e fala assim, não conversaram e não está adiantando nada. E qual está sendo a efetividade da gestão dentro da minha empresa? Então, como dica aí, pessoal, as áreas de medicina e segurança do trabalho, obrigatoriamente tem que conversar para alinhar esses riscos, alinhar tudo e não ficar perdido aí, solto na mão, dependendo dos outros. Então, fiquem bem atentos a isso, façam essa gestão mesmo, coloquem as empresas para realmente conversar. E se você adora consultoria e quer uma medicina e segurança do trabalho, você, que você faz um PPRA, um PCMSO, faça o negócio bem feito, porque você vai entregar muito valor para o próximo documento de novo. E por último, tem o laudo também, o laudo LTCAT. Ah, e a gente pode acrescentar outros que foram inventando LTCAT, é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho? Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. É um documento previdenciário. Mas, pô, eu acho que a melhor coisa do E-Social que aconteceu foi a galera entender a diferença entre LTCAT e laudo de insalubridade. Porque isso antigamente era uma mistura. O pessoal fazia LTCAT para concluir sobre insalubridade. Só que insalubridade é uma esfera trabalhista. E o LTCAT é um documento previdenciário em que se fala sobre aposentadoria especial. Então, ainda estamos gravando a reforma da Previdência também, não está aprovada no Senado, então está valendo ainda o que nós estamos falando. Então, o LTCAT é baseado no Decreto 3048, um documento previdenciário em que a conclusão dele é se aquele trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial e qual que é o tempo. Então, essa é a conclusão do LTCAT, que é diferente do laudo, que agora tem o LIP, laudo de insalubridade e periculosidade. Eu odeio falar que é insalubridade e periculosidade, também tem que ter um laudo de insalubridade e um laudo de periculosidade, são normas diferentes. E o laudo de insalubridade é com base no NR15, com o que estão no anexo, a gente fala de agentes químicos, anexo 11, 12, 13, que você vai determinar qual que é o grau de insalubridade daquilo que o trabalhador tem direito, 20, 10, 20 ou 40%. Então, isso aí é a diferença, LTCAT e laudo de insalubridade. Antigamente, eu acho que vocês não pegaram essa frase, não que vocês vieram para a área pós-air social, era muito comum, dizem que precisa de um PPRA com LTCAT, mas na verdade quando falava LTCAT, estava querendo falar sobre insalubridade. E eu já vi muito aí, LTCAT com conclusão sobre insalubridade. Então, separa as coisas, são coisas completamente diferentes. E também, a questão de usar PPRA para acumular o de insalubridade. Pode. Tem controvérsias nisso aí, se você seguir o que está falando, DECRE 3048, tem um monte de coisa lá, então existe duas linhas aí, eu não vou entrar nessa briga primeiro, porque eu não sou engenheiro em técnico de segurança, então deixa o pessoal se discutir, se resolver, eu não faço esse trabalho, mas assim, eu acho difícil você fazer gestão em que você tem um PPRA que está laudando tudo, insalubridade, perigulosidade, aposentadoria especial, etc. Então, não, inclusive o LTCAT está lá no decreto, nos decretos tem uma forma padrão de ser elaborado, o que tem que ter nele, conter tudo direitinho, tem que estar bem explícito e bem determinado, o LTCAT, mas o principal dele é LTCAT, aposentadoria especial, Ministério da Previdência, laudo de insalubridade, que é diferente, vou laudar sobre a insalubridade daquele trabalhador, esfera trabalhista, porque agora não tem mais Ministério do Trabalho, vou chamar de esfera trabalhista, então Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Então, essas aí são as principais diferenças. Bom, e agora vamos mudar um pouco para a parte mais técnica das siglas. Então, para começar, que ainda está na parte misturando um pouco de LTCAT, PPRA, o que são os GHS e o GES? Mesma coisa, os dois. São siglas, assim, ficam diferente. Seja mais ou menos. O princípio é por trás de GHS, grupo, uma agenda de exposição, GHS, o GES, grupo de exposição similar, e existe o GSE também, grupo similar de exposição. Então, é a mesma coisa, no final das contas, não vou entrar na licificação técnica, é a mesma coisa, só na homogeneidade, isso é em relação a estatística e não em relação a pessoas, então antes que o pessoal fique bravo aí, é tudo a mesma coisa no final das contas. você tem que pensar em estatística e não em pessoas, isso aí, então, isso faz parte da estratégia de mostragem, então, formação de grupos de exposição para que a gente economize nas avaliações e utilize estatística na conclusão das exposições. Puxando mais para a química, a gente tem o CAS. Chemical Abstract Service. Achei que seria essa mesmo. Ah, não é possível, né? Foram bons anos no deputado de química. O Patrick perdeu o valor. Perdeu o valor? Perdeu o valor. E eu não vou ganhar nada disso, vocês fizeram a aposta pra mim e eu não vou sair ganhando. A gente responde pra vocês. Então, eu fui a mais envolvida. O Chemical Abstract Service é um banco de dados da American Chemical Society, que é a Sociedade Americana de Química, em que ela faz um banco de dados das substâncias que existem no mundo e coloca um registro pra ela. Então, por isso, é um serviço de abstract, de resumo, de um compilado de agentes químicos. E o número, o caso, é como se fosse uma identificação unívoca das substâncias. E ela tem um formato de três dígitos, né? Então, sempre que no primeiro bloco, são no máximo seis, no segundo bloco dois e no último bloco um. Então, é sempre essa linha aí. Vai estar no meu livro a explicação completa disso aí. Eu nem esqueci de saber. Então, esse caso é a melhor maneira da gente saber o que que é uma substância química ou qual classe ela pertence e tudo lá. Ainda mais que, bom, a gente está falando com siglas, mas os compostos químicos, eles têm vários sinônimos também, né? Esse aqui é um modo de evitar sinônimos confusos. Vocês não vão fazer um podcast sobre sinônimos, pelo amor de Deus, senão nós vamos ficar dias e meses aqui, o aluno sobre isso. Exatamente. E uma outra mais comum ainda, que é a FISPIC. A FISPIC, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Está regulamentada na NR26, no GHS, que é o Sistema Amorizado Global, Global Harmonized System, e obrigatório, né, no Brasil, então, para todos os produtos químicos que oferecem risco. Então, a FISP está aí, ferramenta muito importante para a gente, para iniciar nosso reconhecimento de riscos. E a FISPIC é a mesma coisa da MSDS, né? Na inglês. Material Safety Data Sheet, ou MDS, também, Material Data Sheet. Então, tem, lá nos Estados Unidos, eles colocam os dois. Pois é, agora, Leandro, eu quero que você faça um orçamento para mim, aí você coloca o BTXE, BNOS, HPA e GMP. Tá? Para que você quer o BTXE? Vamos voltar aos podcasts, mas é o SPIN. Então, tá. BTXE, Benzeno, Tolueno. Vou deixar o E para o final, que esse gera dúvida. Chileno, aí tem muita gente que gera dúvida. O E aí é que é tio Benzeno. Tem gente que pensa que é estireno. Tem outros com E também, que já chegou bom. Você acha que é benzeno, né? E chilenos. Oh, não, não é. Não tinha que pensar ainda, não. Que é o BTX, né? É o BTX. É. Tem agora o PNOS, que é Particulados Não Regulamentados de Outra Forma. Tem o PENOC também. Tem o PENOC. Particulados Não Regulamentados de Outra Maneira. Do BTXE, já apareceu o BTXA aqui uma vez. Ah, com acetona? Não, com álcool tírico. Como é que eu pedi? É, o pessoal, eu falei acetona, não sei o álcool tírico. Ah, pode ser de parmol também. Se você for parar o BTXN, pode ser de parmol também. Então, gente, especificem bem pra gente, porque senão pode, pra gente não ter surpresa. É, o outro é o GLP? GLP. Gás Licoefeito de Petróleo. Metano, não, metano não. Propano e mutano, de forma geral. Uhum. A mistura dos dois. Qual o termo? Os HPAs. HPAs. Ou PAHs, também tem hidrocarbonetos anomáticos polinucleados. São umas substânciazinhas bem bravas aí. Segundo a CGH e tal, fala, não deixe expor esse negócio, porque até o HPAs é feio. As LRs também já tem alguns HPAs, é bem específico já. Exatamente. Bom, e depois de fazer a avaliação, eu preciso comparar os meus limites com alguma coisa, né? Aí entra o quê? TLV, LQ, LP, LEO. Ah, tá bom lá. TLV, Threshold Limit Value. Então, limite... Valor limite. Valor limite, alguma coisa de corte, alguma coisa assim. Threshold é uma palavra bem rodita, não sei. É porque o limite no português já resolve essa situação. É, porque Threshold Limit Value. Então, essas duas palavras... Eu acho que a primeira vez que eu vejo que duas palavras em inglês viram uma. Geralmente é o contrário. Uma palavra... Várias palavras em português viram uma palavra em inglês. Mas Threshold Limit Value, que é da CGH, é patentear... Ó, patentear... Registrar... Isso é uma marca registrada da CGH. Ah, eu não coloquei aqui no roteiro R de registrada. Ah, então... Então, é... Falei. Então, é... Ela é registrada, então é o limite, né? Então, LT, limite de tolerância, que está nas NRS 15... Ela é NR 15, nas NRS. Léo, limite de exposição ocupacional. Qual o outro? A gente tem o limite de quantificação. Limite de quantificação, né? A menor quantidade que se pode ser medida com confiabilidade estatística. Definição do Leandro. Não existe uma definição própria para isso. Não existe isso no vocabulário de metrologia. Então, como se fosse uma tradução livre do NQ por Leandro. Então, seria a menor quantidade que pode ser medida com confiabilidade estatística. E a confiabilidade estatística fica a seu critério. Sim. Temos também o STEL e o TWA. Vamos lá. E que o STEL... A tradução do... Desculpa, do TWA é o MPT. Vamos lá no STEL. Short Term Exposure Limit. Limite de exposição ocupacional de curta duração. Então, são aqueles limites de exposição que não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada e que, caso as exposições estejam entre o TWA e o STEL, nós vamos falar que só podem durar 15 minutos, quatro vezes ao dia, com o intervalo de uma hora. Então, definições melhores que querem aprender de melhor, isso vai estar no livro. Então, aqui não dá para... Sem desenhar isso aqui, não dá. Para vocês entenderem. Ou está no curso também, tem desenhado. Mas são aquelas exposições de 15 minutos que o trabalhador... Então, isso. O TWA é a média ponderada no tempo, em inglês, Time Weighted Average, que é o limite para a jornada laboral do trabalhador. E aí, o TWA dá CGH, oito horas por dia, quarenta horas semanais. E o MPD, que é a média ponderada no tempo, que é a tradução disso, na nossa NR15, quarenta e oito horas semanais, quarenta horas dia. E, igual a gente já fez as medições, tem as unidades de grandeza que você mediu também, Então, são as primeiras mais comuns. TPM e TPD, partes por milhão, não é partícula. Esse é um negócio que é legal, partes. Quantas partes? Eu sempre explico assim, você imagina assim, você tem um monte de bolinha. Você tem um milhão de bolinha no negócio. Aí você quer saber quantas bolinhas laranjas tem no meio do total de bolinhas lá. Então, é mais ou menos isso, parte por milhão. A melhor explicação que eu consigo dar. Então, é sempre uma medida relativa de quanto da coisa que você quer, e aí é numeral mesmo, em relação à quantidade numeral das outras coisas. TPM parte por bilhão, só um lugar de comparação, que aí agora é por um bilhão. Quantas bolinhas laranjas, tem um bilhão de bolinhas no total. Sim. A gente tem aí uma coisa que é relativamente nova, que é o SM. Surface level, no inglês, limite de superfície. É aquele limite que entrou em 2019 para as exposições via térmica que podem ocorrer na superfície de trabalho. Ou seja, aquele trabalhador ao entrar em contato com aquela superfície de trabalho, se não estiver protegido, ele pode ter uma contaminação ali, naquela superfície de trabalho e ter uma ocasião alguma doença ocupacional dele. Tem uma, também, se jogar, tem uma nota que acho que as pessoas não dão muita atenção até o próximo ano, que são os ANAP. O SM me pegou. A nota de alteração... Ah, entendi. Ah, ANAP. Não. Ah, espaço, ANAP. Entendi. A nota de alteração entendida são aqueles agentes, vamos dizer assim, que pode ser tanto físico, químico, biológico, que estão no estudo e podem entrar a qualquer momento ou seja, uma modificação do que eles já têm também. Isso. Pode também ser excluído, né? Outras que a gente está vendo aí com as ANAP. Isso. Então, são notas de alteração pretendida que eles colocam lá para que a comunidade de higienistas, se você não sabe isso, você pode entrar em contato com a CGH quando tem sempre algum agente na ANAP, enviar para eles, se isso aí faz sentido ou não, se eles estão errando esse limite ou não, para que eles revisem. Então, porque eles querem ouvir a comunidade para saber como é que está. Então, eu acho que às vezes eles dão umas barreiras e uns limites aí muito cabulosos porque eu acho que ninguém manda nada para eles. Então, eles deixam os caras soltos e entram as coisas aí cabulosas, igual aconteceu com o Chromo 6, que é impraticável. Sim. E por fim das contas, se a minha equipe de trabalhadores está aí exposta, né? Alguma agente, a gente vai para os EPCs e EEPIs. EPC, equipamento de proteção coletiva, que são aqueles equipamentos que vão proteger todo mundo. Sistemas de exaustão, barreiras anti-ruído, barreiras anti-calor, barreiras de luz, etc. São EPCs, EEPIs, equipamento de proteção individual. Ou também, essa P incomoda para caramba, entendeu? Porque usar EPI é foda. Sim. Foda. Economizei um palavrão antes e falei outro depois, mas tudo bem. Mas são aqueles equipamentos de proteção individual para minimizar as exposições. Então, aí entra capacete, abafadores, espumas de valericulares, respiradores, botas, aventais, uniforme, às vezes é um EPI também, óculos de segurança. E aí, luvas, por exemplo, é isso aí. Tá acabando, são mais dois E agora. Vamos lá. Um que a gente acha que você vai saber? Esse aí é um balão, tá? Esse balão foi efeito. É, se eu acertar, vou pegar alguma coisa? Não vai, a gente vai discutir aí. Então, beleza. Deixa por último, então. Tá? Então, primeiro, o FIF. Fração e na lábia, matou. Essa outra coisa, tem que saber que... Ah, esse aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos explicar o FIF, não, tem um podcast só nisso, tem canal no YouTube, então procura aí quem tá assistindo os podcasts antigos, vai lá, tem um podcast de 40, 50 minutos que a gente fala só de FIF. Então, eu vou deixar essa tarefa aí pra vocês. E o último, BGI. BGI. Então, pela nossa pesquisa, o BGI não é nada, é a empresa que fabrica o ciclone. Ah, então lógico, é lógico. É a marca. É a marca. É a marca dele. Mas não é uma sigla de nome, assim? Ah, você tem um significado. Claro, eu pensei que tinha certificado, então eu não perdi, não. É a pegadinha. É a pegadinha. É a pegadinha. É, a BGI é a marca que fabrica acessórios pra amostragem, e o mais famoso deles é o ciclone torácico ciclone BGI. Que, inclusive, é chamada de BGI, obviamente, porque a BGI tem vários ciclones, né? Sim. Então, tem várias coisas aí que a BGI faz, inclusive, quando respirar, faz outras coisas. Então, não se chama só de frustrações também, assim, que são bem rápidos. Então, acho que depois de tanta sigla, né, gente? Eu fico até cansado. Porque o povo sou lá, sete vezes, mora aí, valeu. Isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Se faltou alguma sigla, manda pra gente, porque com certeza faltou, a gente descobriu alguma sigla. Se você pegaram alguma sigla que a gente usou pra explicar outra sigla que a gente não explicou a sigla, vocês falam aí também, porque é muito comum explicar siglas com siglas. Acho que é bom de perceber isso. Mas é isso. Acessem o nosso podcast tanto no YouTube quanto no Spotify. a gente tem agora o Deezer, a plataforma da Apple também. Também. A gente também tá no Facebook com os vídeos lá, descobri esses dias. Tá bombando lá no Facebook. É, tamo começando a subir lá também pro Facebook. Tamo fazendo, testando aí, ver se o público vai gostar de ver lá também. No Instagram não tem como que no máximo são 10 minutos. Então, a gente não consegue subir. Não tem que falar menos. É. Continua acompanhando também no Instagram, nossas lives todas as textas de 19 horas com o Leandro. Isso aí. E o podcast todo sábado. Isso. E continuem se dando bem por aí. Pessoal. Vocês estão querendo roubar o teu bordão. Valeu, gente. Obrigado aí. Vamos mais esse dia. Ouvir a gente juntos aí. Mais esse podcast. Obrigado. E tá mantendo a consistência. Não falhamos nenhuma semana até o momento. É isso aí. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Olha aí, pessoal.